E a onda de frio aumentou a procura por hotéis e pousadas no sul do país. O tempo frio e seco com a geada deve permanecer durante todo o fim de semana. Eram quatro horas da tarde quando a neve chegou ao Rio Grande do Sul, na região de Nova Petrópolis. Nas próximas horas, uma massa polar avança pelo sul do Brasil, derrubando as temperaturas e trazendo mais neve. Na região serrana de Santa Catarina, a nevasca deve durar 48 horas, com previsão de acúmulo de até 25 centímetros. A mudança no clima fez a procura por hospedagem nas cidades que estão no chamado radar de neve crescer 37%. Toda vez que tem um anúncio de neve, um anúncio de previsão meteorológica como esse, a gente tem uma grande demanda. Nós não temos como fazer um bloqueio nas cidades da Serra, nós não temos como fazer isso, né? O que a gente pede é que as pessoas não se desloquem para os municípios que já estão lotados. Municípios como Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Rio Rufino, Bom Retiro e Lages já estão com a ocupação esgotada. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os hotéis de Santa Catarina só podem receber 50% da sua capacidade total. Ainda assim, o governo do estado alerta que são necessárias outras medidas para diminuir o risco de transmissão da doença. Uma delas é o fechamento de alguns pontos turísticos. Nós já estamos, desde a cooperação inverno, em conjunto com o bombeiro, com a polícia militar, com a polícia rodoviária e o município de Bom Jardim da Serra, onde nós temos lá o mirante de Bom Jardim da Serra, já existe um regramento também de chegada de veículos naquela área de 50%. Mas a preocupação não é somente com os turistas. Com uma quantidade tão grande de neve, os moradores da região serrana também podem ser prejudicados. O município fez até uma aquisição também de algumas sacas de sal, em torno de 50 sacas de sal, para fazer o degelo da rodovia em caso de congelamento.